Boa noite, bem-vindo. Olá. Boa noite, Suzane. Oi, Marilene. Oito e meio. Vamos dar início vibrando o OM três vezes. Inspira. OM 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 Então, vamos dar início a nossa prática. Passando direto a prática, nenhum aviso a dar. Vamos nos acomodar na postura. Deixar o mundo lá fora. Ter clareza do objetivo desse momento Manifestar a paz dentro de si Reconhecer a paz Não é uma busca, é um reconhecimento É um manifestar Existem duas possibilidades Nesse momento Você pode estar Saindo do mundo E fazendo o caminho de volta para a casa O caminho de volta para a sua morada da paz Em busca de um lugar seguro Sereno, tranquilo Mas você pode se encontrar Nesse lugar Está estabelecida na sua morada da paz E desse lugar ir ao mundo Agir no mundo Então você pode estar fazendo um caminho Do mundo para o seu coração Que é importante Também é um caminho Na direção da paz Mas é importante Que você aprenda a se estabelecer Na sua morada da paz Para que possa Dela De você Do seu coração Ir no mundo Agir no mundo Então Então A meditação Nesse momento Já não é mais um caminho Para você retornar para a casa Você já está em casa É um caminho para fortalecer Para que você possa Agir no mundo A partir do seu coração Ao invés de vir do mundo Para a casa Você sai de casa Para ir ao mundo O objetivo maior Da meditação Para que nós possamos Nos estabelecer A nossa morada da paz Que possamos manifestar A paz em nós E que assim Possamos ir ao mundo Vamos dar início A nossa prática Com o mantra da paz Que sejamos guiados Da morte para a vida Da falsidade para a verdade Que sejamos guiados Do desespero para a esperança Do medo para a confiança Que sejamos guiados Do ódio para o amor Da guerra para a paz Que a paz preencha Nosso coração Nosso mundo Nosso universo Paz 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 E assim começamos O mantra 21 vezes Inspira Oom 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 Obrigado. E damos início à meditação. Você já conhece o caminho. A estrutura da prática. O asana. Pratyahara. Direcionamento da mente. Temos como nossa âncora a respiração. A mente deve ficar estabelecida. Direcionada. Contemplando. O fluxo da vida. O fluxo da respiração. Você permanece estabelecida na sua morada da paz. De onde você contempla. O ar entrando. Sou. O ar saindo. Ram. Sou. Ram. Sou. Ram. Aham. Então a mente deve permanecer num fluxo contínuo. Contemplando a respiração. Mas é possível que algum pensamento lhe atraia e lhe distraia. Observe. Talvez alguma inquietação, alguma aflição. Permaneça presente. Intensa na sua mente. Observe. Com pequeno distanciamento. Não se identifique. E apenas traga de volta a mente para a contemplação da respiração. Toda vez que você se pegar fora da sua morada da paz. Atraído por algum elemento da sua mente. Seja um devaneio, uma fantasia. Seja um estado de ruminação mental. Observe. Aceite. E gentilmente volte. Para a sua morada da paz. E sustente. A mente num fluxo contínuo. Contemplando o ar que entra. Sou. O ar que sai. Ram. Tenha simplicidade diante da prática. Traga um sentimento de bastante. De suficiente. A prática é isso. Contemplar o fluxo da respiração. O ar entrando. O ar saindo. O resto é distração. A respiração está livre. Você apenas registra. O momento que acontece a inspiração. É possível que aconteça uma inspiração. Pode ser que ocorra uma pausa. Nesse momento. Você silenciou. Você está apenas presente no movimento da respiração. E ela acontece. Conforme o estado de quietude. De serenidade vai se instalando. Essa respiração vai se tornando mais lenta. Talvez com algumas pausas. E assim o silêncio vai se fazendo. Vindo de dentro. O que você faz é estar presente. Contemplando o acontecimento do fluxo da respiração. Sol. 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 Amém. Ao permanecer na sua morada da paz, contemplando o fluxo da respiração, estando plenamente na contemplação do fluxo da respiração, você se esvazia de todo o resto. Ou pelo menos você se distancia de todo o resto. Aceitando, acolhendo, sem se identificar, estando plenamente acompanhando o fluxo da respiração. Sou. 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 Hum. Sou. Hum. Sou. Hum. 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 Amém. 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 Vamos unir as mãos no peito, em pressa. Absorver esse momento. Assimilar a paz que há em ti. Assimilar o mantra da paz. Que sejamos guiados da morte para a vida. Da falsidade para a verdade. Que sejamos guiados do desespero para a esperança. Do medo para a confiança. Que sejamos guiados do ódio para o amor. Da guerra para a paz. Assim como a oração de São Francisco. Nós devemos cultivar a ponta, a polaridade positiva. E abrir mão da polaridade negativa que há em nós, presente em nós. Que sejamos guiados para a vida. Para a verdade. Para a esperança. Que sejamos guiados para o amor. Para a paz. Que a paz preencha nosso coração. Nosso mundo. Nosso universo. Que todos os seres possam ser felizes. Possam viver em paz. E sejam felizes. Que essa seja uma motivação da nossa vida. Contribuir. Facilitar a vida de todos os seres. Para que possam ser felizes. E vamos encerrar com Om Shanti. Inspira. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que possamos fazer. Um pequeno minuto de silêncio. Dedicando a prática. Em gratidão ao professor Orival Gomes. Que nos deixou ontem. Completou sua missão na terra. Uma importante missão. Levando o yoga. Shira Rubin. Para muitas pessoas no Brasil. No Rio de Janeiro em especial. Que possa ir em paz. Mais uma vítima do Covid. Que Deus o acolha com amor. E vamos à leitura. Muito importante o texto. Essa leitura é muito importante. Principalmente para o momento que nós vivemos. São instruções. São instruções muito importantes saídas desse livro. Paramos assim ontem. A melhor solução para o seu sofrimento. É a imunidade mental. Mas isso leva tempo para desenvolver. Nós precisamos levar a sério a importância. de cultivar o que ele chama aqui de imunidade mental. E no texto nós temos algo que é muito importante. A discordância dos dois. Então nós temos dois pontos de vista importantes. Que eles discordam. Mas se complementam. Então não há nenhum problema discordar. Enriquece. E nós que bebemos dessa fonte. Nos enriquecemos de ver os pontos de vista diferentes. Uma vez eu estava conversando com Al Gore. O ex vice-presidente norte-americano. Ele disse que tinha muitos problemas. Muitas dificuldades que estavam lhe provocando bastante ansiedade. Eu disse para ele que nós seres humanos. Temos a capacidade de fazer uma distinção entre o nível racional e o emocional. No nível racional. Nós aceitamos que isso é um problema sério. Com o qual temos de lidar. Mas no nível mais profundo. O emocional. Somos capazes de manter a calma. Assim como o oceano tem muitas ondas na superfície. Mas lá no fundo ele é bem calmo. Isso é possível se conseguimos desenvolver. A imunidade mental. E olha. Aqui não está dizendo que chega uma hora e essa superfície deixa de ser movimentada. Não. Assim como o oceano tem muitas ondas na superfície. Lá no fundo ele é bem calmo. Assim como nós temos muita agitação, aflição, inquietação aqui na superfície do mundo, da mente. Se nós aprofundarmos um pouquinho, aqui está a calma. A morada da paz está lá. O que não significa que isso aqui da superfície vai deixar de ser agitado, movimentado. Vai deixar de ter essa dinâmica. Vai deixar de estar em contato com as aflições. Vai deixar de existir prantos e ranger de dentes. Mas não vai continuar. Então toda vez, por isso que é importante que nós estejamos estabelecidos na morada da paz, para que possamos ir a esse lugar onde tem agitação, prantos, ranger de dentes, aflição, morte, sofrimento, mas também alegrias. Aqui vai estar sim. Eu vou lá, desempenho meu papel e volto. Ou mantenho contato com esse lugar mais profundo que há em todos nós. Que não é privilégio de um ou de outro. Todos os oceanos têm as ondas movimentadas na superfície e na profundidade. Tem um lugar calmo. Sim, concordou o arcebispo. Você respondeu muito bem. Você sempre responde muito bem. Mas essa foi uma resposta especialmente boa. A única coisa que eu acho é que as pessoas às vezes se irritam consigo mesmo de forma desnecessária. Principalmente quando têm pensamentos e sentimentos que são bastante naturais. Escutam, entendam isso. É muito importante. A única coisa que eu acho é que as pessoas às vezes se irritam consigo mesmo de forma desnecessária. Principalmente quando têm pensamentos e sentimentos que são bastante naturais. E quais são esses pensamentos e sentimentos bastante naturais? Basicamente, continuou o arcebispo. Creio que temos de nos aceitar como somos. Para de tentar mudar aquilo que é. E nós fomos convencidos que temos que mudar o tempo todo. Primeiro, creio que temos de nos aceitar como somos. E então, ter esperança de nos desenvolvermos do jeito que o Dalai Lama descreveu. O que quero dizer é que precisamos conhecer as coisas que nos provocam. Essas coisas você pode treinar, mudar, mas não devem ser causa de vergonha para nós. Somos humanos e às vezes é bom reconhecermos que temos emoções humanas. Agora, a questão é ser capaz de dizer quando isso é adequado. Durante a semana de diálogos, o arcebispo disse muitas vezes que não devemos nos repreender, repreender severamente pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções negativas. Pois eles são naturais e inevitáveis. São naturais e inevitáveis. Por isso que, na prática da meditação, nós observamos com pequeno distanciamento. Tem aceitação, tem um olhar imparcial, mas está ali presente. Está ali presente em mim, em você e em todos. No Dalai Lama, nele, naquele. Eles apenas se tornam mais intensos, argumentou ele, pela cola da culpa e da vergonha quando pensamos que não deveríamos tê-los ou senti-los. É um grande problema achar que você não poderia ter uma raiva, não poderia ter uma insegurança, não poderia ter uma ansiedade e ainda se sentir culpado, envergonhado. O que acontece? Botamos lenha na fogueira. Se olhar com uma naturalidade, como sendo alguma coisa fazendo parte da espécie humana, a coisa toma só o seu valor e não é acrescido de outro valor como a culpa e a vergonha. O Dalai Lama concordou que as emoções humanas são naturais, mas questionou se são realmente inevitáveis. A imunidade mental, explicou ele, é a forma de evitá-los. Durante meses depois da nossa semana em Dharamsala, lutei com esse ponto aparente de discórdia. Será que era realmente possível prevenir pensamentos e emoções negativas e desenvolver o que o Dalai Lama chamava imunidade mental? Ou será que aqueles pensamentos e emoções eram inevitáveis e nós deveríamos, como o arcebispo estava sugerindo, apenas aceitá-los e nos perdoarmos por tê-los ou senti-los? Essa é uma dúvida que fica presente na mente de muitos de nós. É como tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Até onde vai o livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio ou Maktub? Uma coisa não nega a outra, uma coisa não nega a outra. São dois aspectos. Vamos ver. Por fim, depois de muitas discussões com peritos em psicologia, ficou claro que ambas as posições eram válidas, cada qual simplesmente refletindo um estágio diferente do ciclo da vida emocional. Por meio da meditação e do auto-questionamento, podemos descobrir a natureza da nossa mente e aprender a acalmar nossa reatividade. Isso nos deixará menos vulneráveis às emoções destrutivas e aos padrões de pensamentos que nos causam tanto sofrimento. Esse é o processo de desenvolvimento da imunidade mental. A superfície do mar sempre vai estar agitada. Aprofundou um pouquinho, está tranquilo. A imunidade mental é você estar aqui nesse lugar, ir ao mundo, agitar sem perder o contato com esse lugar, ou retornar para esse lugar. sair daqui, agir lá e voltar para cá. Na verdade, você não perdeu o contato. Você foi lá, agiu. Mas quando somos tomados pelas emoções destrutivas e ficamos nesse apagar incêndio, reagindo a tudo que o mundo nos traz e nós reagimos apagando o fone, apagando incêndio, apagando incêndio, nós ficamos nesse ciclo. Então, temos sim emoções destrutivas, faz parte de nós. Temos sim pensamentos densos, pesados, temerosos, vaidosos. Tudo isso, nós somos, faz parte desse pacote, faz parte desse pacote. Precisamos reconhecer e acolher. A Monja Coen, ela fala assim, com relação à raiva, eu assisti uma palestra dela, no retiro que nós fizemos com ela, com relação à raiva. Ela diz, a raiva é sua. Não é nenhum problema ter raiva. Ela é sua, faz parte de você. Agora, o que você faz com ela, também é responsabilidade sua. Se você vai pegar e sair distribuindo para todo mundo, é uma responsabilidade sua. Então, pega, acolhe, reconhece, dá um colinho, acomoda no cantinho do seu coração e bota ela para dormir e descansar e ficar ali. Mas não sai jogando, distribuindo. Todas as emoções, somos temerosos, somos invejosos e somos nascidos na competitividade. O amadurecimento humano é quando ele sair da dinâmica de competição para uma dinâmica de colaboração, de caminharmos juntos, colaborando. Imagina como estaria o Covid se houvesse colaboração entre os povos, entre os governos, entre os países. Já teríamos nominado tudo isso. Mas se faz tudo... Enfim, não cabe a nós aqui. Então, poder reconhecer que está em nós e torna muito mais importante cultivarmos as emoções positivas que vão nos manter numa condição de imunidade, que ele chama de imunidade psicológica, imunidade mental. Só que isso tem que ser cultivado, não vem espontaneamente. Precisa ser cultivado. Precisa ser cultivado. E não adianta ser buscado. Não é pela busca. É pela manifestação em você. Enquanto você busca, você está numa dinâmica lá para fora, lá para fora, lá para fora. Então, comece a criar instrumentos para manifestar em você. Vai aprendendo como encontrar e manifestar essa paz dentro de você. E que não é ausência dessas coisas. A doutora Camila, no livro dela, Neurociência Budismo, ela fala de uma das diferenças do Oriente para o Ocidente. Aqui no Ocidente, nós temos esse conceito. Bom, se eu estou feliz, não é porque não vai ter nenhum resíduo de sofrimento. Eu estou feliz. O sofrimento não tem compatibilidade. Se eu estou sofrendo, não tem nada de felicidade na minha vida. Não tem compatibilidade. Só que ela diz... Aí o Oriente vai dizer, não, é o yin e o yang. Eu tenho sofrimento, mas não significa que não tenha alguma felicidade na minha vida ali presente. Eu tenho um sofrimento, uma dor muito grande. Eu perdi um ente querido. Mas alguém chega e me acolhe. Eu sinto aquele acolhimento. Então, coexistem. Esse olhar de que coexistem. Mesmo no grande sofrimento, eu tenho um lugar que me dá um acolhimento, me dá uma quietude, me dá uma paz, me dá um... um bem-estar. Eu tenho uma grande alegria, mas eu não deixo de sofrer por aqueles que passam fome pela rua. Mas ainda assim eu estou alegre. Então, essas coisas coexistem. Muda muito. Muda muito. E é uma das coisas que nós precisamos aprender. E aí a minha vivência lá no CTI, isso é muito claro essa última vez, em 2019, que foi a última vez que não terá outras. Eu tinha momentos onde eu estava em estado de gratidão, que é em estado de quietude, que não anula nada. O medo, a insegurança, a inquietação, a morte presente com todos aqueles barulhos das máquinas no seu ouvido. Isso não deixa de ficar presente, mas você mantém a mente conectada. Quando eu conseguia manter a mente conectada no mantra e no estado de gratidão, eu estava numa condição. De repente eu perdi aquilo e entrava num estado de raiva, num estado de inquietação, num estado de insatisfação, num estado de raiva mesmo, de julgamento, de coisas. Era um outro lugar. Mas eles coexistem. Um no aluno, o outro. É um exercício, é um treino de você se manter mais nesse lugar. Aí o Dalai Lama acorda que horas? Três ou quatro horas da manhã? Cinco horas de prática matutina para se manter nesse lugar que ele chama de imunidade mental. Você precisa fazer por onde? É necessário fazer por onde? Fazer por onde como? Apaziguamento da mente e cultivo do sentimento positivo. Cultivo do altruísmo, da generosidade, da compaixão. É cultivado, cultivado. E aí isso se faz presente. Está aos nossos olhos na nossa vida. Cultivo da gratidão. E gratidão é gratidão de fato. Aquele bom dia que você dá, o quanto tem de autenticidade no bom dia que você dá? É um bom dia que você de fato deseja que a pessoa tenha um dia muito bom. O quanto tem de verdadeiro de fato no seu bom dia? O quanto você agradece ao que alguém lhe fez? O quanto tem de verdadeiro? O quanto isso é uma manifestação que vem de dentro de você? Esse obrigado tem um estado de gratidão pelo que foi feito. Isso é uma coisa que dá superfície ou dá profundidade? Namastê. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que possamos ser facilitadores para que todos os seres sejam felizes. É muito bom mesmo. Regina também acho muito bom. Esse texto é muito bom para mim. Está sendo algo muito precioso. E poder compartilhar juntos é muito bom. Namastê. Boa noite. Sejam felizes. Tchau. Amanhã de manhã tem aula às sete e meia da manhã.